Você sabia que a Nintendo foi criada em 1889 para fabricar o baralho Hanafuda? Olá, seja bem-vindo ao canal Vem cá Jogar! Eu sou a Ká e nesse vídeo vou te falar sobre o baralho de flores Hanafuda. Primeiro mostro o baralho com todas as suas cartas de flores e depois apresento o jogo Koi Koi, o jogo mais conhecido que jogamos com o baralho de Hanafuda. Vem comigo conhecer? O baralho de Hanafuda vem com 48 cartas, geralmente no verso é vermelho, preto ou dourado e são cartinhas plásticas, assim pequenininhas. As 48 cartas são divididas em 12 grupos, representando os 12 meses do ano. Cada grupo, formado por 4 cartinhas, tem uma flor. Essa aqui, por exemplo, é o mês de março com a flor de cerejeira. As cartas podem ser simples, tem apenas a flor representando ela. Elas podem ter uma fita, que são as cartas de fita. Pode ser azul, pode ser vermelha, pode ter poema. Ou não, ser uma fita simples. As cartas também podem ter animais, são as cartas de animais. E por último tem as cartas brilhantes, que tem esse símbolo aqui. São poucas, apenas 5 delas. Essas são as cartas organizadas por seus meses e tipos também. Então assim, começamos com janeiro, com a flor de pinheiro. Repare que quase todos os meses, as duas primeiras cartas são cartas simples. Elas valem apenas 1 ponto. Além de duas cartas simples, cada mês acaba tendo duas cartas especiais. Com exceção de novembro e dezembro, que já vamos falar. Então em janeiro, temos uma carta especial de fita e uma carta brilhante. Já em fevereiro, temos as duas cartas simples, uma carta de fita e uma carta de animal. Cada coluna está agrupada pelo tipo de carta, para ficar mais fácil de visualizar. Os meses de janeiro a junho, do lado esquerdo. De julho a dezembro, do lado direito. Repare, no mês de novembro, ele tem apenas uma carta simples e os três tipos de cartas especiais. A da fita, a do animal e a brilhante. Já o mês de dezembro tem três cartas simples. Não tem fita nem animal, mas tem uma carta brilhante. Apenas como curiosidade, esses são os nomes das flores de cada mês. Você não precisa decorar isso. As cartas simples valem 1 ponto. As de fita, 5 pontos. As de animais, 10. E as brilhantes, valem 20 pontos. O jogo que vou apresentar aqui, chamado Koi Koi, é o mais conhecido jogado com esse baralho de Hanafuda. Há outros jogos que eu ainda vou ter que aprender. Nele, não contamos pontos individuais das cartas, e sim as combinações que elas conseguem fazer. Essas combinações se chamam Iakus, mas logo logo vamos falar deles. Por enquanto, o que você precisa saber é que existem cartas simples, de fita, animais e cartas brilhantes. E como eu sei que, para quem está iniciando, é meio complicado de enxergar as flores em cada carta, fazer os conjuntos, eu decidi pegar este baralho aqui, que baixei da internet. Vou deixar o link na descrição. Ele, além do desenho da carta, tem uma barrinha aqui do lado com algumas informações. Ficou muito bom isso. Então, assim, as barras, cada cor está num mês. Tem aqui ainda escrito mês. Outubro, agosto, está em inglês, é claro. Abril, janeiro. Então, assim, todas as cartas do mesmo mês vão ter a mesma cor. Vamos pegar aqui um qualquer. Vamos pegar abril. Três, quatro cartas, lembra? Quatro cartas de abril. Olha aqui. Então, abril tem as cartas simples, que eu falei que valem um ponto. Uma carta de fita, que vale cinco pontos. E uma carta de animal, que vale dez pontos. Para enxergar o conjunto, vai ficar bem simples. Algumas cartas têm alguns ícones especiais. Logo, logo, vamos falar deles. Eles serão usados para formar os iacos, as combinações. Mas vamos às regras de Koi Koi, que são muito simples. Embaralhamos todas as cartas. Koi Koi é um jogo para apenas dois jogadores. Cada jogador vai receber oito cartas no começo. E vamos abrir oito cartas na mesa. E essas cartas são distribuídas sempre de duas em duas. Então, este aqui vai ser o nosso jogador número um. O jogador número dois. Se o número um é o carteador, é ele quem dá as cartas. Ele coloca duas para ele. Vai abrir duas na mesa e duas para o adversário. Novamente, duas, 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 até formar oito. Duas, duas, duas. As últimas duas, as últimas duas, as últimas duas. O restante do baralho fica na mesa, pois vamos abrir mais cartas durante o jogo. As cartas que são abertas, é legal agrupar. Principalmente no comecinho, como não sabemos ainda todos os meses, vamos agrupar e colocar em ordem. Deixa eu colocar assim. Duas de janeiro, uma de maio, uma de junho. Colocamos sempre assim. Quatro em cima, quatro embaixo. Junho, agosto, outubro e dezembro. Os jogadores têm suas oito cartas na mão, só ele as vê. É legal também já deixar tudo agrupadinho e em ordem, fica mais fácil de localizar. Por quê? Na vez do jogador, ele deve escolher uma das cartas de sua mão e combinar com uma das cartas abertas na mesa. Então, por exemplo, esse jogador. E o legal é sempre tentar combinar as cartas de maior pontuação, pois os iacos valem mais com elas. Logo, logo fala disso. Aqui na mão do jogador tem janeiro, uma carta que vale 20 pontos. E aqui na mesa eu tenho duas cartas de janeiro. Ele deve escolher uma delas para combinar. Vai combinar com a de fita, que vale 5, mais do que essa aqui comum, que vale 1. O que significa combinar? Ele pega a carta do centro da mesa e traz as duas abertas para a sua área de jogo. Na área de jogo, o legal é ter passo para cada tipo de carta. As brilhantes, as de animais, as de fitas e as comum. E deixar todas abertas seria o ideal, mas acho que não vai caber aqui nesse espaço. Então, eu vou agrupar colocando uma por cima da outra. Assim que o jogador pegou uma carta da sua mão, combinou com a da mesa e trouxe para cá, ele deve virar uma carta do baralho. E se ela combinar com alguma carta da mesa, ele também recolhe. Por exemplo, aqui, a gosto. Faixa azul. Faixa azul combina só com essa aqui. Ele recolhe duas cartas comuns. Vou criar aqui o grupinho de cartas comuns. Jogou sua carta, abriu uma do baralho, passa a vez para o outro jogador, que vai fazer exatamente a mesma coisa. Esse jogador tem essas cartas aqui. O que vale mais ponto? Tem essa de março, mas não tem nenhuma de março na mesa. E ele tem essa outra brilhante aqui de agosto. Não tem agosto na mesa. E ele também tem uma brilhante de novembro. 20 pontos novembro. Não tem novembro na mesa. Essa outra aqui de 5 pontos, que é de abril, não tem abril na mesa. Então, ele vai tentar pegar alguma que tem aqui, que vale pontos. A de maio, ele tem uma de maio aqui. E tem também a de junho. Ele decide pegar a de junho. Então, pega a sua carta de junho, com a carta de junho da mesa, recolhe e traz para a sua área de jogo. Aqui, as cartas que valem 5, as cartas que valem 1 e aqui em cima eu vou colocar as de 20 e as de 10. Usou a carta da mão, compro uma carta. Fevereiro. Aqui na mesa não tem fevereiro. Como não tem, ele não tem como combinar. Então, ele deve simplesmente colocar a carta na mesa. E passa a vez. Vamos de novo. Esse jogador aqui vai pegar a carta de junho e vai trazer para cá. Então, conjunto das cartas de 10 pontos de animais. E a de número 1 eu vou colocar aqui. Em seguida, abre uma carta. Setembro. Não tem setembro na mesa, ele coloca a carta. Esse jogador vai usar só a carta de maio. A única opção que ele tem. Então, ele coloca a carta de maio e traz para cá. Carta simples eu vou colocar aqui. E as cartas que valem 5, aqui. E agora ele vira uma carta. Virou outubro. Tem outubro aqui. Então, ele recolhe as duas cartas. Aqui vale 1 e aqui, aqui vale 5. Passa a vez. Quando o jogador não tem nenhuma carta na mesa que combine, ele deve pegar uma das cartas da sua mão e descartar na mesa. Então, por exemplo, este vai descartar aqui a carta do mês de março. E em seguida, ele compra uma carta. Comprou uma de setembro. Setembro tem na mesa. Ele recolhe que vale 1 e que vale 10. O jogo todo vai acontecendo dessa forma. E quando é que o jogo acaba? Assim que o jogador consegue fazer um iaco. Daqui a pouco eu mostro todos os iacos que existem. Mas quando ele consegue fazer um iaco, ele tem duas opções. A primeira é parar. Ele fala chobo ou stop. E o jogo acaba. E neste momento, ele já pontua. Pontua de acordo com os pontos do iaco que ele fez. Da combinação especial que ele fez. Ou então, ele pode falar koi koi. Quando ele fala koi koi, ele está dizendo. Eu sei que eu tenho um iaco. Mas eu quero tentar conquistar mais iacos ainda. Para aumentar o meu valor. E dessa forma, se ele conseguir ganhar o jogo. Os pontos dele serão multiplicados por dois. Se ele falar koi koi de novo. Pois fez outro iaco e quer continuar jogando. Os pontos serão multiplicados por três. E assim por diante. Mas o que pode acontecer? Um jogador falou koi koi. Decidiu não bater. E o outro jogador consegue fazer um iaco. E fala chobu ou stop. Esse jogador vai pontuar. E aquele que tinha feito um iaco. Mas decidiu falar koi koi. Não consegue pontuar. É como se ele tivesse perdido o seu iaco. Então, é um jogo de arriscar a sorte. Falo koi koi e continuo para ganhar mais pontos. Ou falo chobu na hora que tem um iaco. Para acabar com aquela rodada. E ganhar meus pontos mesmo que sejam poucos. Uma outra forma de acabar o jogo. É um empate. Quando todas as cartas dos jogadores acabam. E ninguém fez um iaco. Ou então, alguém fez iaco. Falou koi koi e continuou jogando. Neste caso, o jogo empata. Ninguém ganha ponto algum. Já reparou que no máximo são oito cartas a serem jogadas. Então, cada rodada acontece bem rápido. Oito cartas na mão desse. Oito desse. Cada um joga oito vezes. A duração do jogo pode ser em estação. Jogamos apenas três rodadas. Três mãos. Podemos ter meio ano com seis mãos. Ano completo. Ou dois anos. Dependendo da quantidade de mãos de rodadas. Começamos com uma determinada pontuação. Por exemplo, para três mãos. Cada jogador começa com 30 pontos. Quando um jogador ganha pontos. Fez o iaco e resolveu parar. Os pontos que ele ganha. São somados a esses 30 iniciais. E o outro jogador. Tem os mesmos pontos diminuídos dos seus 30 pontos. E no final de todas as rodadas. Vai vencer quem tiver com a pontuação mais alta. Se no meio desse processo. Um dos jogadores ficar com zero. Ou com valor negativo. O jogo acaba imediatamente. Com vitória para o outro jogador. Vamos simular aqui um iaco. Esse jogador vai pegar a sua carta de setembro. Combinou aqui. Setembro com setembro. Ele traz para cá. Número 1. E para cá. Número 5. E abre outra carta. Abriu outubro. Outubro não tem na mesa. Ele deixa. O que aconteceu neste momento? Com essas cartas aqui de fita. Ele conseguiu pegar três cartas de fita azul. Elas formam uma combinação. Inclusive aqui ó. Tem três símbolos iguais. Com esse pergaminho. Então. Ele fez um iaco. Número 2. Fez um iaco. Neste momento. Ou ele para. E fala. Stop. Ou xobu. Ou ele fala coi coi para continuar. Ele não quer continuar. Ele quer parar o jogo. Então ele fala. Xobu. E o que ele recebe de pontuação? Esse iaco aqui das fitas azuis. Chama a OTAN. E vai lhe dar seis pontos. Então neste caso. De 30. Ele vai para 36. E esse aqui de 30. Vai para 24. A rodada termina. As cartas são todas embaralhadas. E redistribuídas. E vai começar sempre o jogador que ganhou na rodada anterior. Além do arquivo das cartas. Que vou deixar para impressão. Na verdade vou deixar o link. De quem criou essas cartinhas. Vou deixar também um link para esse pdf. Tem uma junção aqui. De todos os iacos. E mais algumas informações. Os valores desses iacos. São exatamente os mesmos. Mostrados lá no Board Game Arena. Ou seja. Você pode jogar coi coi online. Lá no BGA. Além dos iacos. Temos outras informações. Sobre pontuação. E também o nome das flores. Relacionadas aos meses. Eu agrupei aqui todas as cartas. Por seus valores. Vamos começar falando dos iacos. Formados pelas cartas brilhantes. Se o jogador conseguir coletar as cinco cartas brilhantes. Ele faz um gocô. Que vale dez pontos. Se ele coletar quatro cartas. Sem o homem do guarda-chuva. Repare aqui que eu tenho uma chuvinha. Um ícone de chuva. Então se eu coletar quatro cartas brilhantes. Sem o guarda-chuva. Isso é um chicô. Que vale oito pontos. Mas se por acaso eu tiver quatro cartas brilhantes. Três quaisquer. Mais o homem do guarda-chuva. Eu vou ter um amishikô. Que vale sete pontos. E se eu tiver três cartas brilhantes. Qualquer. Pode ser essa aqui por exemplo. Três cartas brilhantes. Sem a chuva. É um sankô. Que vale seis pontos. Vou falar agora desses dois símbolos aqui da estrelinha. Para isso. Usamos uma carta especial. Que é o saque. O saque faz parte dos iacos de observação. Enquanto está tomando o saque. Você pode observar a lua. Ou enquanto está tomando o saque. Você pode observar o festival de flores de cerejeira. Então. Esta carta. Combinada com a lua. Ou esta carta. Combinada com essas flores aqui. Chamamos de hanami-itsukimi-zake. E cada uma dessas combinações. Vale cinco pontos. Se um jogador conseguir coletar essas três cartas. Ele faz dois iacos. Um aqui valendo cinco. E o outro aqui valendo cinco também. Se por acaso eu tiver essa carta aqui. Da chuva. Junto com o iaco de observação. A chuva atrapalha a observação. Então ela anula esses iacos. Então tome cuidado ao pegar a carta de chuva. Se você quiser montar iacos de observação. Vamos agora falar das cartas de animais. Bom. Esta aqui eu já falei. Que ela é especial. Ela consegue se combinar com as cartas brilhantes. Para formar iacos. Além dessa. Temos essas três cartas também de animais. Que juntas formam o iaco. O inushi cachorro. Temos as borboletas. O javali. E o veado. As três juntas. Nos darão cinco pontos. Tirando isso. Temos as outras cartas de animais. Se juntar cinco animais. Quaisquer. Especiais ou não. Ganharemos um ponto. Se juntarmos uma sexta carta de animal. Um ponto adicional. Então assim. Com seis cartas. Seriam dois pontos. Uma sétima carta. Três pontos. E assim por diante. O iaco de animais. É chamado de tanê. Repare que esta carta aqui. Ela é classificada como animal. Mas ela também é uma carta simples. Então. Ela pode estar neste grupo também. Vamos falar agora do grupo das fitas. Este é o mais fácil de identificar. As fitas iguais. As azuis. Ou as vermelhas. Em alguns casos aqui. As azuis também tem coisas escritas. Como por exemplo. No meu baralho. As fitas azuis. Também tem poesia. Então. Essas cartas azuis. E essas vermelhas. Escritas. Não essas vermelhas simples. Elas formam um iaco. Cada uma separada. Repare que temos o íconezinho aqui. De pergaminho. Então. Essas três cartas juntas. Formam um aotã. Que vale seis pontos. É o exemplo que eu dei na nossa partida. E essas aqui. Três peninhas. Essas três cartas juntas. São as fitas vermelhas. Com poesia. Elas formam o aotã. Que também vale seis pontos. Se por acaso o jogador conseguir pegar as seis fitas. Ele tem ainda um duelo de tríades. Ganhando mais quatro pontos. Então. Seriam seis. Seis. E mais quatro. E o último jeito de fazer um iaco com fitas. É se juntarmos cinco fitas diferentes. Não importa quais. Então aqui. Cinco fitas. Nos dão um ponto. Se eu colocar uma sexta fita. Ganho um ponto adicional. Uma sétima fita. Mais um ponto. Igualzinho acontece com os animais. Esse iaco aqui. Se chama tanzaco. E agora. Só falta falar. Do iaco feito com as cartas simples. As cartas de um ponto. Se eu juntar dez cartas simples. Não importa os meses. Eu ganho um ponto. Onze cartas. Dois pontos. Doze cartas. Três pontos. Lembrando que essa aqui também pode ser contada com uma carta simples. Então. Às vezes. Uma carta pode participar de mais de um iaco. Essa aqui. Poderia participar do da observação. Da quantidade de animais. Ou aqui. Como um grupo de cartas simples. Acho que faltou falar apenas. Que existem alguns fatores. Que mexem com a pontuação do jogo. Por exemplo aqui. Quando abrimos as oito cartas. Ainda não começamos a partida. Vamos verificar quantas cartas brilhantes foram abertas. Aqui neste caso. Apenas uma. Cada carta brilhante. Vai aumentar em um. O valor da partida. Toda partida. Vale um. Multiplicado pelos iacos do jogador. Quando tem uma carta brilhante. Somamos mais um. Então aqui. Os pontos de quem ganhou. Seriam multiplicados por dois. Se tivéssemos por exemplo. Duas cartas brilhantes. Multiplicaríamos por três. Três cartas brilhantes. Por quatro. E assim por diante. Uma outra coisa também é. Se o jogador. Pega as quatro cartas. Do mesmo mês. Ele já forma um iaco. Ele mostra essas cartas. Claro. Que se eu estou com as quatro cartas. Eu não vou conseguir pegar nada. Do centro da mesa. Então ele já abre o seu iaco. E logo de cara. Já ganha seis pontos. Neste momento. Inclusive o jogador pode falar. Koi koi. Continuar jogando. Ou falar shobu. E acabar a partida. Ele ganharia aqui. Seis pontos. Mas aqui ainda ele ganharia. Multiplicado por três. Porque eu tenho duas cartas brilhantes na mesa. Então seis. Vezes três. Dezoito pontos. Logo de cara. E dependendo ainda. De qual rodada estamos fazendo. Tivemos por exemplo. Um jogo. De doze rodadas. Cada rodada. Vai estar referente ao mês. Aqui. Abril. O mês quatro. Se essa fosse a quarta rodada. Ele ainda ganharia mais quatro pontos. E uma outra situação que pode acontecer. É se o jogador conseguir pegar. Quatro pares. De meses diferentes. Então assim ó. As oito cartas dele. São quatro pares diferentes. Formando um iaco. E vale seis pontos. E aqui ele revela. Já ganha seis pontos. E o jogo acaba. É claro que ainda temos o multiplicador das cartas brilhantes. E esse foi. Koi Koi. Ele parece meio complicado no começo. Mas depois da primeira rodada. Você já consegue. Pelo menos. Identificar as regras. E sair buscando. As cartas de maior pontuação. Essa iconografia. Que foi colocada nessas cartas. Colocando as cores dos meses. Seus nomes. Os valores das cartas. E esses ícones. Indicando quais são os iacos. Facilita muito para quem está iniciando. Gostou? Comenta, curte e compartilha. Até a próxima. Divirta-se. E tchau.